Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui falamos sobre famosos e suas curiosidades. Hoje vou te mostrar a famosa GK, nascida no interior da Paraíba, Jéssica Cayane que nesse ano de 2022, está com 30 anos, se tornou famosa por trabalhar com humor, atriz e youtuber, sua carreira começou em 2013 com o impulso de figuras públicas como o Whindersson Nunes. Desde então, ela assinou contratos com plataformas de streaming de mídia, como Netflix e Prime Video. Um de seus maiores eventos no momento é a Farofa da GK, um festival de três dias de shows influenciadores. GK também é conhecida por fazer várias cirurgias plásticas e mudar constantemente de aparência, por isso é criticada na internet. Vejam quantas notícias, pessoal! Ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos, escreveu GK em seu desabafo no Twitter após ter sido alvo de uma piada de Fábio Porchat, no Melhores do Ano, exibido pela Globo no último domingo, em dezembro de 2022, o que vocês estão achando, pessoal? Deixa seu like, aqui nos comentários, galerinha! No programa, o humorista disse que Jô Soares escolheu morrer para não receber a influenciadora em seu talk show, disse Fábio Porchat. Sua última polêmica, agora em dezembro de 2022 é que a influenciadora GK, recebeu alta médica após ser internada por uma indisposição, em São Paulo, na terça-feira, 27 de dezembro, a informação foi confirmada nesta quarta-feira pela assessoria de imprensa da Paraibana, que se envolveu em uma polêmica com Fábio Porchat e vem recebendo uma série de ataques na internet. Esse foi mais um vídeo, sobre os famosos, ah, 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 e já aproveita e se inscreve, para não perder nenhum vídeo até a próxima pessoal!